E aí galera, beleza? Mais vídeo pra vocês E olha só, mano, já vai deixar o seu like aí no início do vídeo Porque, ó, não vou nem falar nada Vou deixar o próprio Frango aqui já diga com a sua cara Já, vocês viram aí o rosto dele, né? Já sabe o que vai acontecer se você não deixar o like, né, mano? Então, ó Cuidado, viu? De noite, não reclame não Depois Vamos começar, galera. Eu tô no Beer Alpha, né? E, cara, o Frango aqui Decidiu encarar esse urso aí Ele tá brabo com esse urso, ó Já começou querendo queijo bicho ali, ó Eu vou tentar completar o máximo de puzzle aqui que eu conseguir E tentar sobreviver, mano Que esse frangão aqui tá brabo, mano Ele tá nervoso, ele não quer saber de ninguém mais, não Cara, isso aqui, ó Tem um negócio verde aqui, dois vermelhos Isso aqui é de cor, galera? Eu tenho que encontrar, tipo, algo que seja Pra mim deixar da cor dele, entendeu? Tipo, da cor das palavras, algo assim Eu vou procurar algumas letras por aí pelo mapa Vai que eu encontro, né? Vamos procurar Caraca, mano, o bichinho tá pedindo Ermelha de tias Cara, eu quero queijo Quer queijo, quer queijo O frangão gosta de milho Não gosta de queijo, não Cadê? Cara, tô com medo de encontrar esse urso aqui Dizem que esse urso aí é player, né? Não sei se é player Que nunca foi escolhido Mas mesmo assim eu vou tentar Sobreviver aí, ó Vermelho, mano O que isso aqui é vermelho assim? Acho que deve ser dos puzzles, né? Alguém já completou um Por isso tava verde aquele lá Aí, ó Ih! Nossa! Ai, meu Deus! Ô! Ih, rapaz, corre! Corre, frangão! O frangão tá com medo não, galera Porque ele é um frango, entendeu? Ele corre porque ele é um frango Vocês entenderam? Eu vou entrar aqui Se o bicho vir pra cá, mano Atrás de mim eu vou ficar muito bravo Ô, não vem não, mano Ô, urso Sai daqui, velho Na moral mesmo Vamos ser amigo Faz isso comigo, não Vamos ser amiguinho Vou correr Vamos naquela direção, galera Naquela direção que tava o puzzle Então eu vou ter que arriscar Não tem jeito Eu acho que ele tá camperando, mano Será que ele tá camperando? Quer ver que ele tá aqui? Tô até vendo já Eu não acho mais o puzzle Ah, o importante é sobreviver O importante é a gente chegar até o final O puzzle é pra ganhar alguma coisa, eu acho Não sei Não sei Nem pra que serve ainda os puzzles Quando você completa Caso algum de vocês saibam E comenta Cadê você, urso louco? Urso louco tá por aí, velho Tá até que rápido Porque falta dois minutos, né Só que se ele chegar na sua frente, mano É difícil correr, viu E logo aqui que é tipo um corredor, mano Se ele tem que estar com a energia 100% Que se ficar correndo à toa Com certeza você vai se dar mal Ó, aqui É um lugar que já foi completo o puzzle, eu acho Ah não, aqui tem um negócio do queijo, ó Tem que colocar o queijo ali O cheese Deixa eu ver se tem que pegar o hambúrguer Não tem que pegar o hambúrguer Vamos vazar daqui Ó, o cara colocou o queijo aqui, ó Ele colocou o queijo O que acontece depois? Coloca o queijo aí Será que o bicho ele para por um tempo? Será? Ou, ó, o urso Será que ele vai comer o queijo lá, mano? Acho que é isso, né Acho que o urso vai lá e pega o queijo ali Não sei pra esse tempo diminuir mais rápido aqui, cara Tá em um minuto só faltando, cara Que veloz, né Eu tô indo pelo mesmo lugar que eu fui naquela hora Eu tô mal perdido Aqui, ó Tá vermelho Tá vendo essa sala? Tá vermelha? Deve ser que tem alguma coisa por aqui Algum puzzle faltando aí, ó Tá por aqui ele Eu tô certo nisso Quer ver, ó Tô Ó o queijo, ó o queijo Deixa eu levar o queijo pra lá Bora lá Carregar o queijo Vem, urso Vem brigar com o frangão O frangão tá bravo, filho Se você vir, você vai tomar uma surra, cara Que eu nem quero nem imaginar A surra que você vai levar Aqui, ó Tô chegando, ó Tô chegando pra entregar o queijo Vamos jogar o queijo lá na boca do bicho Cadê? Tem aqui, não? É aqui não mesmo, certeza? Né? No outro, eu acho É ali do outro lado Aqui das cores Alguém tava colocando as cores aqui Mas não terminou Eu acho Terminou sim Acho que a pessoa que colocou aí Completou Eu não achei nada, mano A respeito sobre isso Das cores No outro mapa que eu vi Era tipo uma palavra E nesse aqui Eu nem faço ideia do que seja Mas o... O do queijo É desse lado aqui Pelo que parece, ó Ainda volta aqui E aqui está É, já colocaram o queijo Acho que não tem como colocar também, né? Acho que tem como colocar só um Só pro bicho ficar quietinho Vamos voltar pra lá Vamos sair fora Ó, 3 minutos 3 segundos 2 1 Ganhamos aí, ó GG, cara Frangão É brigão, filho Mas mesmo, né? Ó, 3 pessoas sobreviveram E o frangão ficou até o final Porque nós é ruim Tá ligado já como é que é, né? Agora eles escolheram um labirinto Mano, não queriam labirinto Queriam aquela mapa da casa Que tem árvores em volta Porque é mais fácil pra fugir, mano Aqui é um labirinto Se o bicho pegar você Num bacon assim Sem saída Cara, você já era Simplesmente Eu só vou falar isso Já era Não tem nem como fugir Não dá pra fugir, entendeu? Porque ele é bastante rápido Quando sua velocidade acabar Ele vai comer, filho Não tem essa Não tem como Ah, não Vou fugir, vou fugir Ó, a parada tá aqui Vai ter que achar o negócio das cores Pra saber que cor que tem que colocar ali, entendeu? Dá pra chutar Ficar clicando em um e outro Dá, mas, né? Não vale a pena, mano Vai dar ruim Caraca, se eu der de cara com esse bicho aqui, mano Na moral Se não sabe Ó, um morreu já Eu vou completar esse puzzle aqui já, ó Vou completar esse aqui Que esse aqui tá de boa Esse aqui é fácil pra caramba É só girar Espero que o bicho não venha, cara Senão vai dar muito ruim Se ele vinha Não quero que ele venha Por favor, não venha Por favor, na moral, velho Eu sou só uma criança, cara Tô zoando Aí, eu completei mais um Tá morrendo todo mundo, cara Essa pessoa que tá jogando aí Tá boa, viu? Já morreu duas pessoas, já Só tem eu e mais quatro Caraca, velho Tô em choque agora Tô em choque Completei aí, né O puzzle aí, ó Um completo já Eu nem sei por onde eu vim Mas eu vou vim por aqui Eu vou vim por aqui agora Caraca, velho Eu tô até vendo que esse bicho vai conseguir me encontrar Se for eu Vai dar muito errado, cara Minha opinião é que eu tenho que Vim por aqui, ó Eu acho que é por aqui que eu tenho que vim Eu não consigo memorizar Ó, morreu mais um Nossa Falta dois minutos ainda, galera Essa pessoa Sabe jogar Essa pessoa sabe jogar E ela quer brigar contra o frangão Mas beleza Um dia eu vou ser esse bicho aí Um dia eu vou ser escolhido Se você escolhido pra ser urso Eu vou capturar todo mundo Você vai ver Ih, olha ele lá Acabei de vê-lo ali Eu tenho que correr nessa direção aqui agora Vai, esconde, esconde, esconde Nossa, aqui não Aqui não, aqui não Que burro Isso, vem por aqui Nossa, só tem eu e outro Pra sobreviver, galera Não vai dar, não Essa simples Ó, a outra menina tá ali Essa simplesmente não vai dar Não vai ser possível O que que é isso aqui? Ah, tá, uma rachadura Caraca, essa não vai ser possível O urso vai arrangar O frangão aqui, velho Tô sentindo isso Eu tô sem speed já Eu tô correndo pra ficar o mais longe possível Mas não vai ser o suficiente não isso, viu? Ó, aqui foi onde eu completei A menina tá naquela direção lá, ó Eu tenho que usar ela como isca Caso ele venha atrás de mim Ou eu posso segurar o tempo, galera Escondendo Cara, tô com muito, tô muito choque Se ele me encontrar Eu vou me assustar com certeza com isso Tem que olhar antes de virar, ó Aqui eu vou tentar acertar, ó Vai, vou começar a clicar aqui, ó Tanto faz Tanto faz, tanto faz, ó E assim vai Vamos clicar em qualquer um aqui, ó Vou colocar uma cor de cada aí Ih, alguém tá vindo Ai, alguém tá vindo Era ele Meu Deus Ai, deu ruim Não Não Ai, não Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro Socorro Não deu não, galera Não deu Esse cara aí, ele Não tava uma brincadeira, não Até a roupa dele é diferente Você viu que ele era um beard diferente, né? Ele era um urso diferente Não deu muito certo, não, gente Dessa vez eu morri Tá 1x0 pro urso 1x0, vai Não, 1x0 não 1x1, tá empate Eu ganhei uma vez e eles ganharam agora Que eu ganhei, tipo assim Eu sobrevivi, entendeu? Não consegui me matar A mina sobrou até o final, né? Ela não morreu ainda Mas já, já ela morre, mano Com certeza Caraca, velho Que ninja é esse aí? Esse urso, cara? Como ele me encontrou assim tão fácil Foi muito fácil Mas é nóis Mas, galera Também tinha dois ursos, cara Então era mais difícil correr, entendeu? Essa Tata Blocks aqui, ó É a última sobrevivente Ó, morreu, terminou de morrer já Mataram o velho Mas é isso, galera Vamos esperar pra começar mais outra aqui Vamos se aventurar de novo Eu sou um sobrevivente, cara Não sou urso Ainda bem que eu não queria ser urso nessa vez, não Eu queria atacar, entendeu? Eu queria apenas fugir Esse urso Atacar não, na verdade Atacar é o urso que ataca, pô Cadê agora? Vamos ter que fazer o quê nesse mapa? Esse mapa que é legal Só que aqui tá Ele é o mapa aberto, entendeu? Ou seja Se o urso tiver que vir, ó Tô vendo aqui Já tá Já tá carendo um queijinho ali O bichinho já Eu vi Aí já começou A pedir queijo já Aqui é o seguinte, galera Tem um puzzle aqui embaixo Se eu não me engano, né? Então é aqui mesmo, ó Pelo que parece Eu vou fazer esse puzzle aqui Vamos ver aqui, ó Vamos completar esse puzzle aqui já Depois vai ficar mais simples Completar os outros O povo tá morrendo muito rápido O ruim é isso, entendeu, galera? Se o povo não morresse tão rápido assim Seria mais simples aí Mas vamos tentar Vai que dá certo Completamos mais esse aqui Esse aqui também Ih, rapaz Tô sentindo que ele vai vir atrás de mim primeiro Tô sentindo que eu vou ser o primeiro a morrer Tô falando pra vocês, galera Que eu tô sentindo isso Se eu for o primeiro a morrer Eu vou ficar muito chateado com vocês Na moral Com esse urso aí Que não é possível Aí, ó Nossa, que susto, cara Rama tanto do coração Ô, você é louco? Vai, caguei agora Já completou dois puzzles aqui Agora vamos Completar mais, né, cara? A mina tá com pressa Tá correndo aí Só que correndo não vai adiantar nada Se eu não me engano Tem outro Ih Ih, tem um puzzle ali Só que tem o bicho ali também Então a gente deixa quieto, né, galera? Ou ele tá aqui? O carinha veio correndo já aqui, ó O carinha veio correndo dessa direção Essa guitarra aí, mano O cara tá tocando Rock in Rio ali, velho Vou passar por aqui Ó, eu tenho que ir no cemitério, mano Eu lembro que no cemitério tinha alguma coisa Nossa, morreu várias pessoas de um vez só, cara Que sinistro Morreu muita gente de um vez só Ó, aqui, o cemitério é esse aqui Se eu não me engano É, o cemitério é esse aqui Aqui, se eu lembro Que tem um puzzle aqui, tá vendo, ó E ali em cima Ali pra cima tem as letras necessárias É bem aqui, ó Cadê as letras? Era por aqui? Ou não vai ter nessa vez? Olha lá, ele tá vindo ali Tem que correr pra cá Cadê as letras? O carinha, ele via por aqui, ó Ele vinha pra cá e tinha umas letras na parede, galera Mostrando as cores Sabe o que ele já completou? Que eles mexeram aqui nas cores, ó Já fez meio que uma alteração? Será, cara? Eu ainda assim vou procurar pra ver se eu acho Se eu der de cara com o urso aqui Eu paro aqui mesmo Ó, eu desisto Ó, ah não, ali não é urso não É um negócio que pede queijo, né? Isso aqui Olha isso aqui Que viagem é essa, doido? Tá dando empendoradinho em cima do outro ali Ó, tem uma parada aqui, ó Eu nunca subi aqui em cima, não Nossa, que susto! Ô Que isso, mano? O que você tá aí fazendo aí? Toda hora eu tomo susto por causa dos outros Não por causa do urso O urso não faz susto nenhum É as pessoas mesmo que fazem As letras eu acho que mudam de lugar, galera Tem umas letras ali na parede Que mostra quais cores você deve usar Vamos pegar esse queijo aqui Caso a gente precise usar Mas eu acho que o queijo É pra impedir o monstro, né? Mas comenta aí embaixo, galera Que eu tenho Dá dicas aí que pro frangão vai ficar forte O frangão tem que ficar brabo, ó E um morreu já Eu acho que não tem muito a ver não, viu? Já morreu mais um ali Não deu muito certo pra ele A vida foi simplesmente Erradicou ele do Do que ele tava vivendo, né? Vamos procurar essas brechas aqui, assim, ó Tem que ter um negócio pra mostrar as cores, mano Pelo que vi era letra Agora eu não sei se é letra ainda Ou se altera dessa forma, cara Mas... É O bicho tá ali, mano E tá atrás do cara Deixa eu vir pra cá Que eu vou sobreviver de novo, galera Meu, eu queria completar todos os puzzles Só falta mais um só, cara Eu acho que só falta aquele ali mesmo Das letras Enquanto o carinha tava tentando sobreviver ali Eu deveria ser o responsável de achar, mano É isso que eu acho errado Eu que tô sendo noob aqui Não tô ajudando ninguém em nada Nossa, velho Não dá pra completar, não Não tô sabendo o que fazer Simplesmente Não tô sabendo o que fazer É um inútil, inútil Cadê? Não tô achando nada Letra nenhuma Tem uma parada ali Ih, saiu do buraco ali, alguém E é junto com o bicho O bicho tá correndo atrás dele Então minha opinião é correr E ficar bem aqui no canto Aqui, ó O bicho não vai me ver se eu ficar aqui no canto Não vem não Olha lá o carinha fugindo Matou o carinha ainda Caraca, não creio que ele morreu bem a tempo, galera Então é nóis, galera Tamo junto Até a próxima E falou Novamente não seria o urso Então não adianta, mano Então, galera Falou Fui Tchau 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 Tchau